Fala galera, beleza? LB Garaginária, mais um episódio do Projeto Style Line Como vocês estão vendo aqui atrás, já comecei a pintar algumas peças do carro Tá, outra semana, umas duas semanas atrás, eu já tinha começado a pintar algumas coisas, mas não gravei pra vocês Hoje eu vim aqui pra pintar essas pecinhas aí, ó São aqui, ó, a peça do tanque, ali, aquele acabamento que vai atrás do porta-malas Isso aqui é a tampa da caixa, isso aqui é uma tampinha que vai em cima ali também E aqui é mais um para-lama Outro para-lama eu já pintei, tava faltando esse aqui Ainda vai ficar faltando mais algumas partezinhas ali do para-barro e o capô, tá? Então eu vou pintar essas carinhas aqui agora Essas peças aqui vão ser todas pintadas com preto fosco vinílico Essa peça aqui, por exemplo, do lado de lá, já vai ser pintado com art primer e primer Porque ela vai receber PU, né, a parte de cima, essa aqui é a parte de baixo, vai ser preto fosco vinílico somente Que é esse cara aqui, então, pistolinha na mão Vamos começar Ah, detalhe, lembra aquele vídeo que eu mostrei pra vocês da pistola que não tava funcionando, né Que teve pessoal que disse que podia ser o compressor, podia ser sujeira e tal No fim era pistola mesmo, galera Testei essa pistola aqui na semana passada, ela funcionou perfeitamente Então, vamos começar as pinturas aí Acabei de desengraxar as peças, galera, sem brincadeira Acho que eu fiquei 40 minutos pra desengraxar essa meia dúzia de peças aí Mas isso é um processo primordial Aqui eu tô usando aqui, ó, a solução dos engraxantes Mas eu comprei uma outra que eu achei melhorzinha Pelo menos pra você aplicar Que é essa aqui, ó Cadê? Não, essa aqui, ó Diluente auxiliar de solução desoleante Da Sherry Williams Essa aqui eu achei mais fácil A embalagem dela, a tampinha, ela é mais fácil de você aplicar Gastei aí uns dois paninhos pra fazer O que que eu tô fazendo, tá? Pra vocês terem uma ideia do cuidado que eu tô tendo, tá? Eu duvido que esses frileiros aí pra fora tenham esse cuidado Primeiro eu pego um paninho Desengraxo a peça toda Normalmente ele sai bem sujo Porque tem ainda resto de pó, de lixa, né? Desengraxo ela toda Faço isso em todas as peças com o mesmo paninho Depois eu vou lá, pego um paninho novo Desengraxo mais uma vez E eu fico desengraxando até eu ver que o pano saiu limpo No momento que o pano saiu limpo Aí eu paro de desengraxar E sempre... Aqui eu tô sem luva, tá? Mas eu tô usando... Eu comprei um saquinho, ó De luva cirúrgica E tô usando Apesar que essa luva aqui é ruim porque ela rasga Eu vi que tem uma tal de luva de nitrite Sei lá, alguma nitro, alguma coisa Eu vou botar aí no... Vou botar aí no vídeo aí Depois que eu pesquisar o nome eu coloco aí pra vocês É nitrídio, nitrilídeo, sei lá Uma coisa assim Porque ela é uma luvinha mais grossa Então eu acho que essa deve ser melhor Eu quero comprar na próxima vez Então agora que as peças estão desengraxadas Eu vou catalisar a tinta preto fosco vinílico Duas partes de preto pra uma de catalisador Aqui meu copinho de catálise Tem que limpar ele A pistolinha aqui, vou montar ela E vamos tacar a tinta Continuando o vídeo, galera Só pra explicar pra vocês Eu acabei esquecendo de mostrar As pecinhas prontas Porque eu comecei a gravar esse vídeo Um dia antes do feriado de carnaval Então eu comecei a pintar meio tarde Já era quase noite E aí na correria Eu acabei desligando tudo Esqueci de mostrar pra vocês as peças pintadas Elas já estão guardadas em um quartinho ali Com as outras peças Depois eu mostro aí pra vocês E voltando agora do feriado Já vamos voltar a trabalhar, né E aqui Eu já tô lixando outras peças Essas peças aqui É um conjunto de peças Que elas formam o O acabamento Não, que elas formam o parabarro Isso aqui são peças do parabarro Elas se encaixam de uma forma São essas duas Essa aqui E mais essa travessinha aqui Elas vão encaixar das todas ali Junto com essa peça aqui Elas se encaixam umas nas outras E elas formam um parabarro É bem curioso Mas funciona Tô lixando elas todas aqui Deixando naquele padrãozinho Que vocês já viram Todas na latinha Depois eu pintar elas Com preto fosco vinílico Ia pintar hoje Porém acabou Meu preto fosco vinílico Eu preciso pintar também Deixa eu arrumar uma lâmpada aqui Eu preciso pintar também aqui O assoalho Que vocês viram Que eu não terminei de pintar ele Porque deu aquele probleminha Na pistola, né Então aqui eu já isolei Porque eu vou pintar Só essa parte do assoalho Porta-malas Eu não vou pintar agora Ali, ó Vocês estão vendo Essa coisinha Verdinha e amarela É o KPO Eu passei aí Uma camada de KPO Nessa junção aí Nessa solda que eu fiz Que é esse reparo Que eu fiz aí Que eu já mostrei Em outro vídeo Então eu passei KPO nele aqui Eu preciso esperar secar 24 horas Pra poder pintar Então isso aqui Vai ficar pronto só amanhã Aliás Só amanhã é final da tarde De amanhã Então por isso que eu Deixei isolado A ideia era pintar hoje Essa assoalho aqui Porém eu fui descobrir Que eu só tinha Uma latinha aqui De preto fosco vinílico E ela está Na babinha Então nem vai dar pena Eu catalisar Esse restinho de nada Para poder pintar Então eu vou mostrar Para vocês ali As peças que já pintei Que estão guardadas Depois eu vou continuar Lixando aquelas outras ali Essas aqui são Do lado do motorista Aquelas ali são Do lado do caramba Deixei separado Para não misturar E é isso aí Bora sujear um pouquinho Está aqui as pecinhas Então guardadas Num quartinho Que não tem uso Eu tinha Eu acho que Eu pintei essa daqui Na semana passada Essa peça aqui Essa outra aqui Essa aqui já estava pintada Pintei essas duas Travessinhas Pintei também Aquela parte de trás ali Só essa parte Do outro lado Não está pintada Porque eu já falei para vocês Que vai ser com o PU Essa aqui já estava pintada E aqui o outro para lama Que eu tinha pintado Não lembro se foi esse Ou se foi esse Acho que foi esse aqui Está aí Tudo pretinho Ficou tudo padrãozinho Ficou bem boa a pintura Então agora eu preciso Terminar de lixar Aquelas peças ali Depois eu vou pintar elas E aí eu mostro para vocês Quando tiver tudo pronto 10 horas da noite Sigo trabalhando Aqui aproveitei e pintei Esses dois detalhezinhos Que é onde vai encaixar Do banco ali atrás E aqui as peças Já estão todas penduradas Já para mim pintar amanhã Essas são as peças Do para barro Do lado do motorista Eu vou pintá-las separadas Aqui estão as do carona Aqui estão as do carona Que eu terminei Que eu mostrei para vocês Antes que eu estava lixando Hoje eu comecei a trabalhar Acho que era meia da tarde Então estou encerrando agora Só mostrar para vocês Tudo que eu fiz Tudo na latinha Essa aqui demorou um pouquinho Para fazer Essa aqui estava bem coladinha O emborrachamento É uma pena Eu tenho todo esse trabalho De tirar Porque o que acontece Já eu expliquei para vocês Em algumas peças Foi bem aplicado O emborrachamento Em outras não Em alguns pedaços Desplacou Em outros não Então eu preferi tirar tudo Remover tudo Fazer tudo de novo Então elas são ali Então amanhã de manhã Eu vou acordar cedinho Lá na casa de tintas Buscar umas duas latinhas De preto fosco vinílico Para pintar Essas peças aqui E mais O assoalho do carro Finalmente Começando mais um dia de trabalho Saí agora há pouco Para ir buscar as tintas Que estavam faltando Já comprei umas outras coisinhas Comprei aqui o paninho Pegapol O negócio que eu quero Que eu vou precisar usar Quando começar a pintar o carro E comprei mais umas peneirinhas E comprei o ash primer Desculpa O preto fosco vinílico Dessa vez comprei Da Maxi Huber Era o que o cara tinha lá Mas é tudo igual né Então eu acho que eu já vou Aproveitar Antes que chova Porque essa noite choveu E já vou pintar Essas peças aqui E o assoalho Então vamos limpar tudo Desengraxar tudo de novo E bora pintar E aí Se inscreva no canal 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 Então eu teria que fazer o mesmo serviço que eu fiz aqui Mas aí ia ficar meio feio Então vamos ver, vamos pensar Aqui eu estou agora Mais uma vez Com o auxílio da minha esmerilhadeira Deixando tudo na lata Aqui, escovinha de aço E aqui ó, é terra E aqui ó, é terra É um saibro isso aqui E o projeto é a ideia né É fazer tudo de cimento aqui Fazer cimento e fechar tudo aqui em volta com lona Então, só que isso por enquanto Então, só que isso por enquanto precisa de uma verbinha né E isso aqui eu acho que vai demorar ainda algumas semanas Mas, fiquem tranquilo Mas, fiquem tranquilo, vai ter trabalho ainda pra fazer nela com certeza né Eu tenho que fazer a parte de baixo também Quero lixar a parte de baixo Tirar o embaixamento que foi feito Fazer embaixamento novo Tem as caixas de roda pra trabalhar Tem bastante coisinha pra fazer Aqui então No fim eu fiz o remendinho ali ó Soldei uma chapinha sobreposta mesmo Ficou bom até E essa peça aqui já tava pronta né Aqui na pilha dos Na lata E eu tô terminando de soldar esse aqui Soldar Deixar esse aqui Isso aqui é a minha O meu escovinho de aço aqui ó Tá na capa da gaita Então, meu sogro saiu agora pra comprar outra E eu tinha falado pra vocês antes Que eu tinha essa peça E mais Cadê a outra? E mais essa aqui né Pra lixar só essas duas Só que eu esqueci Que eu tenho mais esses dois tubos Esses são os tubos da Da ventilação Eu tinha Algum tempo atrás já Eu tinha feito eles por dentro ó Tô vendo por dentro Eu apliquei aquele Spray desencagem tá Eu lixei ele todinho Deixei o máximo na lata que eu Que eu pude E apliquei spray desencagem por dentro Mas tem que lixar por fora também né Você tá vendo que ele tá bem Tá bem enferrujado aí Então tem que lixar os dois por fora E aplicar o preto fosco vinílico também Então eu tinha esquecido deles Porque eles estavam guardados Num cantinho ali Mas vamos ter que fazer Eu quero ver se eu termino tudo hoje Galera Hoje é Sábado Amanhã Já é domingo Amanhã Eu não pretendo Fazer nada Então eu quero ver se eu termino de lixar tudo isso hoje Porque esse negócio de ficar lixando com a escova de aço Já mostrei pra vocês Se suja pra caramba Olha só Eu tô com a cara toda suja aí Olha o estado da minha roupinha aqui Então eu quero ver se eu termino esse sábado de lixar todas essas peças Porque eu não quero mais lixar essas peças tão cedo Aliás ainda tem o cap... Ai Me fala Tem esse capô enorme aí pra lixar Mas enfim Deixei ele guardadinho ali Então Pra finalizar esse final de semana Eu vou terminar de lixar essas quatro peças agora né Mas pintar não vai dar Porque tá chovendo Então não vai dar pra pintar Vai ficar pra um outro dia Finalmente terminei de lixar aí A última peça que faltava Foram essas quatro peças que eu lixei hoje Passei parte Quase toda da tarde na verdade Lixando elas aqui Inclusive sofri um acidente agora há pouco Vejam só Era uma vez uma camiseta E me lanhei aqui também ó Mas a minha sorte foi só isso aqui ó Porque Olha só o tamanho Esse disco Esse disco não Essa escovinha de aço aqui ó Que a gente conseguiu Vocês podem ver que ela é bem maior do que aquela que eu tava usando né Porque a gente foi lá na madeireira e só tinha essa daqui E cara Perigoso Quando ela liga Ela abre bastante Ela vem até que assim mais ou menos ó E aí eu tava lixando aqui E eu tava apoiando com o corpo A peça E numa dessas Acabou pegando a camiseta Aí rasgou a camiseta toda aí E aí eu me lanhei aqui ó Galera sério É muito perigoso Essas ferramentas aqui Essas escovinhas de aço Então sempre tomem muito cuidado Eu tô trabalhando com a escova de aço aí já faz semanas Nunca tive no acidente Esse foi o primeiro E a minha sorte É que a camisetinha aqui me salvou Ela vai pro lixo Mas Foi por uma boa causa aí Né? Porque cara Pensa só Se eu tivesse em camiseta Eu ia ter feito um estrago feioso no meu corpinho Mas Então é isso aí galera Fechou Agora tem que só esperar Melhorar o tempo Pra poder pintar todas essas peças aí Com o preto fosco vinílico Mais aquelas ali E aí Essa parte encerrou Dessas pecinhas mais miúdas Aí o que eu quero fazer Talvez eu faça até amanhã De repente Eu quero tirar as carros pra fora E lavar todo o chassi dele Aqui na frente Porque vocês podem ver Olha a sujeira que tá isso aqui Tem um monte de terra ali Então eu quero tirar ele pra fora Usar um desengraxante Lavar todo esse motor Lavar todo esse chassi aqui Porque mais pra frente Eu quero tirar o radiador aqui Isolar o motor E pintar Essas peças aqui Só não sei se eu vou pintar com o PU Ou com o preto fosco vinílico Ainda tô estudando É isso aí então galera Espero que tenham gostado de mais um vídeo Da Style Line aí Encerrando o vídeo mais uma vez Todo sujo Mas enfim Tá chegando já no finalzinho Da parte Que eu tenho que me sujar Em breve vai começar a parte de pintura E eu vou me sujar Vai ser de tinta Então fiquem ligados no canal E se você não tá inscrito Já se inscreve Se gostou desse vídeo Não esquece de clicar no gostei E se você ainda não viu Os outros vídeos do projeto Style Line Eu vou deixar na descrição do vídeo Aqui a playlist Com todos os vídeos Dá uma olhada lá E confere como é que tá O andamento do projeto Desde o início Até esse último vídeo aí Valeu? Isso aí Até o próximo vídeo E aí A CIDADE NO BRASIL